Olá, estamos aqui no Transformar 2015 e nós vamos falar agora com o Jorge Brindeiro. Ele que é fundador da Overdrive e também sócio do Brasília Fab Lab. Tudo bem, Jorge? Tudo bom. Jorge, conta pra gente como é que essa ideia que veio parar aqui no Transformar, que é a primeira vez que trazem um espaço maker que você inclusive está aqui ajudando a mediar. Como que você vê essa iniciativa dentro da educação? Então, o pessoal da Fundação Leman tem apoiado bastante o ensino de programação, essa coisa de criar o mundo onde a gente vive, não só usar a tecnologia, como também criar alguma coisa com ela. E aí com o programa E, eles começaram com o Scratch, com a programação, e esse ano eles decidiram incluir também essa causa make maker. Então, reuniu uma galera boa, a gente está junto aí, e tem também o pessoal do Carlos Focado, o mundo maker, gente que já está fazendo alguma coisa com a educação e o mão na massa. E super legal, assim, eu acho que só agrega, porque a gente vê algumas tendências de educação, tipo, ensino baseado em projetos, a gente vê outras coisas que são super interessantes, e conversa com esse mundo maker, né, que é mais assim, começou na galera da engenharia, do design, eu acho que quando converge as duas coisas, né, como trazer isso pra educação, acho super interessante, como que você ensina tecnologia, ciência matemática, física, tudo isso de um jeito um pouco mais lúdico, mais bacana, né. E por falar exatamente nisso, esse é um ponto, as pessoas ficam muito preocupadas, ah, isso é uma coisa só de exatas, ou só quem vem da arquitetura, do design, da informação, vai ter, da computação especificamente, tem essas habilidades, ou qualquer pessoa pode programar e pode virar um maker? Então, eu particularmente acredito que maker é exatamente fazer coisas, né, a gente tá acostumado, desde criança, a ver o mundo de uma forma exploratória, né, a gente pega as coisas, mexe, e isso que é bacana de incorporar na educação, essa exploração, você consegue fazer muitas coisas diferentes, né, por exemplo, quando você tá criando uma obra de arte, você tá fazendo também, quando você tá criando, sei lá, um gráfico, um infográfico pra explicar algum conceito, você também tá criando, então, sei lá, eu particularmente sou da filosofia, assim, que maker, na verdade, é você pegar, botar a mão na massa e fazer, não ficar esperando muito a teoria, né, tipo, o seu aprendizado, seja com tecnologia ou não, ser direcionado a partir do problema que você tá querendo resolver. Eu, assim, com a minha formação em engenheiro mecatrônico, né, então acabo tendo esse pezinho mais na programação, na eletrônica, mas eu acho que tem muito espaço, e as ferramentas que existem hoje, mesas tecnológicas abrem muito espaço pra quem não é da área também explorar, entender um pouco mais, então, acho que não é só pra engenheiro, com certeza. Então, quer dizer que a gente tem solução. É, claro, claro. Como que a gente leva esses Fab Labs pra escola? Porque, geralmente, são bem difíceis, são mais complicados, são cheios de materiais, e isso é possível dentro da escola pública também, ou é uma coisa muito elitizada? Então, eu não sei se existe a necessidade de, vamos dizer, um Fab Lab por escola, entendeu? É tudo legal, assim, impressora 3D, cortadora laser, todas essas máquinas, assim, que são meio caras mesmo, são legais e abrem muito espaço pra criação, mas acho que até uma proposta aqui desse espaço de experimentação maker é falar, ok, existem essas ferramentas, mas dá pra você fazer muita coisa mesmo sem essas ferramentas, né? E dá pra você ir equipando seus laboratórios, enfim, da rede pública ou privada, de forma gradual, né? Conforme faça sentido. Acho que é melhor você pensar no tipo de coisa que a sua comunidade escolar quer fazer, e aí sim procurar ferramentas, do que, tipo, vamos fazer um laboratório ultra, mega, tecnológico, e aí vamos ver um jeito de colocar isso na agenda escolar, né? Existem conceitos, tipo, da escola classe, ou então dos céus aqui em São Paulo, que acho que podem ser um meio termo aí, né? Tipo, espaços que já tem essa vocação pra educação integral, né? Tipo, esporte, lazer, mas também tecnologia, que talvez possam congregar laboratórios desse tipo, mas, assim, de fato, acho que o mais importante é a atitude maker, né? Essa coisa da exploração, do fazer, muito mais do que qualquer, sei lá, gadget, qualquer tecnologia que você possa botar na escola, né? Obrigada, Brindê. Valeu. Obrigada, Brindê. Obrigada, Brindê. 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 Brindê.